Não é fácil, é dureza. Nós ainda temos, por uma graça especial de Deus, talvez por fazermos um trabalho todo espiritual, a tônica de Betânia é unicamente espiritual, nós ainda temos a graça de um índice de perseverança maravilhoso. Mas há clínicas por aí que trabalham na recuperação de drogados que não conseguem 2% de cura, 2%. E isso não estou falando só no Brasil, não. Estados Unidos, na Europa, 2%, em alguns lugares 3%. Se nós temos lá 80%, 90%, é por quê? Porque nós trabalhamos a partir de uma premissa. Na verdade, nós nem trabalhamos. Na verdade, nós ajudamos a pessoa a se encontrar com Deus. E a partir daí, estabelecer, de fato, uma força para a pessoa renunciar. Nós ensinamos alguns caminhos, mas a caminhada é a pessoa que vai ter que fazer. Então, não é fácil. Não é à toa que Jesus diz não julgar. Por que não julgar? Porque quando você julga, você julga a aparência.